O agente policial, identificado como Fabiano Júnior Garcia, era do 19º Batalhão da Polícia Militar, da cidade de Toledo. Matou oito pessoas, sendo seis da família dele, em Toledo e Céu Azul, cidades da região oeste do Paraná, durante a noite de quinta-feira, 14. As informações foram confirmadas pela Polícia Civil e pela Polícia Militar. Segundo informações apuradas pela RICTV, entre as vítimas estão três filhos, a esposa, a mãe, o irmão e outras duas pessoas, que não tinham parentesco. O soldado teria trabalhado normalmente até às 19h desta quinta-feira, 14, quando iniciou a chacina. Após deixar o batalhão, o soldado foi até a cidade de Céu Azul, que fica a aproximadamente 60 quilômetros de Toledo, onde os dois filhos estavam de férias em uma chácara. Com uma arma, o policial matou um menino de quatro anos e uma menina de nove. Na sequência, o soldado retornou para Toledo, onde matou uma outra filha, esta do primeiro casamento, a mãe e o irmão. Enquanto seguia para a casa onde morava, o policial matou duas pessoas em via pública. Já quando chegou na residência, o soldado atirou e matou a esposa, e depois se matou, dentro do carro. Em nota, a Polícia Militar do Paraná informou que o agente não tinha histórico de problemas psicológicos e trabalhava como motorista do coordenador do policiamento da unidade.